Eu tenho quatro gatos, dois machos e duas fêmeas. Eu sou apaixonada pela espécie e por suas características que os tornam únicos. Aqui na minha casa todos também são apaixonados. Minha mãe sempre foi gateira, então eu nasci com esse contato. Eu já cuidei de um aqui na minha rua e agora estou cuidando de outro que já não estava nem conseguindo respirar direito. Porque um dos sintomas é o nariz de palhaço. É um edema que se forma no nariz, o deformando e muitas das vezes impedindo o animal de respirar normalmente, como era o caso desse. E todos os meus gatos são resgatados. E um dos meus gatos machos, o Simba, ele tem o hábito de ir para o telhado porque ele adquiriu esse comportamento quando ainda morava na rua. E eu tento ao máximo impedir ele de fugir de todas as formas para evitar acidente e transmissão de doenças. E uma das formas de evitarmos transmissão de doenças e imunizando os nossos animais. Popularmente falando, FIV e FELV são doenças conhecidas como AIDS e leucemia felina, transmitidas exclusivamente entre gatos. E a FIV é a imunodeficiência viral e conhecida mais como AIDS felina. Ela é muito parecida com a AIDS humana, só que é a AIDS da espécie, não transmite para o humano, é espécie específica. Já a FELV é a leucemia felina e também ataca a imunidade do animal. A FELV é a leucemia viral felina, tá? A leucemia viral felina não quer dizer que o animal tem leucemia, tá? É só o nome do vírus. Na maioria das vezes, os felinos não apresentam sintomas. Quando eles estão assintomáticos, né? Quando eles só estão com o vírus. Eles são animais clinicamente saudáveis, eles são soportadores e muitas das vezes a gente não reconhece. Ele só demonstra quando já tem sinais clínicos. Quando adotamos um pet, seja ele um cão ou um gato, é necessário fazer exames e algumas vacinas. A veterinária recomenda alguns cuidados. Sempre que pegaram um gatinho, adotaram um gatinho, mesmo que nasceu de um gato dentro de casa, todos eles têm que ser testados, tá? Mesmo a mãe ser negativa, o animal tem que ser testado porque esse vírus pode ser transmitido através de glândulas mamárias e a mãe pode ser negativa e ela ter o vírus só na glândula mamária e ela não positiva. As duas doenças são transmitidas exclusivamente entre gatos. A forma principal de transmissão é através do oral, né? Então, são através de um lambendo o outro, através da saliva, a principal forma de transmissão. Então, a glândula mamária é porque o gato vai mamar, então ele vai ser transmitido através da saliva, né? E, então, os fomites, que é a comida do gato, então, um comendo no potinho do outro, uma gota de saliva tem mais de um milhão de partículas virais. Só tem vacina para a felve. De acordo com a veterinária, tem aumentado o número de casos da doença no país. O Brasil é o único país no mundo que está em contramão das estatísticas mundial, onde todos os países estão diminuindo a chance aos vírus e o Brasil está crescendo a felve, né? Então, isso é por falta de informação, por falta de vacina, por falta de teste. Então, a gente tem até uma campanha que chama Miou, Testou, né? Então, todos os gatos que miam, a gente testa para a gente conseguir vacinar todos eles e tentar diminuir isso, porque isso está realmente um pouco fora de controle no Brasil. E aí, a recomendação é sempre a gente separar esses gatos. Mesmo os gatos negativos, eles vacinados, a vacina não garante 100%, porque o gato sofre muito estresse, o estresse crônico, ele diminui a imunidade, podendo, constantemente, vivendo com o céu positivo, ser transmitido. Então, a recomendação é não viver juntos.